Atenção, vem comigo aqui, olha, uma operação da polícia civil prendeu suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas dentro de condomínios aqui na capital, o bicho pegou, o bom dia foi assim, ó, a polícia chegou, né, vem aqui comigo na aberta, a polícia chegou, eles já estavam, era todo mundo, né, ligado, né, bota o reggae, novo, ó, tava todo mundo já na brisa, na lombra, né, ó, todo mundo curtindo a lombra, era aquela outra nova, Matheus, nova reggaezinha, o novo, né, aquela, a nova música, né, aí, tava todo mundo lá, curtindo a brisa, né, não dormiram, ei, não dormiram, viu, não dormiram, estavam virados, de uma noite pra uma, só curtindo, mais ou menos, tava lá, Aí a polícia chegou, o bom dia da polícia, foi assim, ó, ei, acorda, cabão safado, levanta, bom dia, é a polícia, bebê, tem que buscar, coração, vamos dar uma voltinha, e aí, o bom dia foi extraordinário, Saiu pegando um aqui, outro lá, um aqui, outro lá, levou, foi todo mundo, desceu, foi todo mundo, acompanha na tela A polícia civil cumpriu 19 mandatos de busca e 5 de prisão na região sul da capital Foram apreendidos maconha, cocaína, crack e até mesmo uma arma de fogo Nas imagens, é possível ver um dos suspeitos sendo preso e levado para a unidade penal de Palmas O objetivo da operação é prender pessoas que têm envolvimento com o tráfico de drogas aqui na cidade de Palmas De acordo com informações dadas pelo delegado, essas pessoas podem sim ter envolvimento com os homicídios que têm ocorrido nos finais de semana aqui na capital Esses crimes violentos, principalmente os crimes contra a vida, estão muito relacionados com o crime de tráfico de drogas Então, as delegacias, elas se comunicam, a DNARC, com a DHPP, então muitas vezes nós temos alvos incomuns Por isso que essas operações são deflagradas conjuntamente Nós temos certeza aí que os objetos que foram apreendidos hoje, muitos aparelhos celulares Nós vamos pedir autorização judicial para termos acesso aos dados constantes nesses aparelhos E aí nós acreditamos que novas informações serão obtidas através dessas provas Que vão auxiliar aí na DHPP na investigação desses homicídios Tá aí, a casa caiu! O mundo do tráfico parece que não está vingando tanto, né? O prejuízo tem sido um pouco causado para o mundo do tráfico Olha aí, né? Aí, você não conduzir, tchau É carrão, viu, seu Ed? Gostei do carro, hein? Carrão Ó, foi buscar em casa Porque quem ama, cuida Quem ama, vai atrás Quem ama, vai buscar Quem ama, vai bater na porta Não fica esperando o vinho, não Vai lá, né? Vai lá buscar E o famoso short de taquetel Tem que ter o short de taquetel, viu? Tem que ter Segura aí Porque olha só Atenção Essa aqui, nós vamos fazer o lançamento agora, né? Da música, né? Pra... Atenção você, né? Você homem Que gosta, né? De bater em mulher Você homem, né? Que gosta de agredir a mulher Ei, psiu Você não vá por esse caminho, não Porque você só se lasca Você só toma no olho da jaca E homenagem a você Caba safado que gosta de agredir a mulher Porque a mulher não se vai Por mais que você, né? Por mais que ela esteja errada Você pega e fala Minha filha, olha Eu assumo Eu levei gaia Eu faço embora Assuma da minha frente Eu vou-me embora pra lá Você vai por aqui E pronto, tchau Por mais que ela esteja errada Manda ela embora, né? Manda ela embora Não basta uma mulher Nem com a flor Bota do início Acompanha o lançamento da nossa música A cunha, vai Essa Foi Essa Essa Ó Bateu na mulher E ela não chamou A Maria da Penha Só que a polícia viu E arriou a lenha Essa eu tô mandando Pra você que é agressor Saiba que mulher Não se bate Nem com a flor Nem briga de marido e mulher Nem quem mete a colher Mas mete é o cassete Pra ele nem ficar em pé Ninguém tem marido e mulher Ninguém mete a colher Mas bate o cassete Pra ele não ficar em pé Vamos, mas mete o cassete Mete o cassete Mete o cassete Mete o cassete Chegou a dar um choque Então coloca o capacete Mande o cassete 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 Vem aqui bater na gente, hein? Não adianta não. Ó, ei, bateu em mulher, você se lasca. Desce pra pra princípio. Não tem conversinha não, ei. Bora conversar, a polícia já desce logo. Já vai. É direto, é, meu filho. Ei, o bicho pega. Aí meu filho se lasca, viu?